Beleza pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Tales of Slia 2, uma versão exclusiva de PlayStation 3. Ok, 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 vamos ver aqui se temos Monster Elite, Labari Hollow, Felgana Mine, Catamar Reis. Catamar Reis não, aqui? Deixa eu ver aqui. Catamar Reis. Oh, 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 temos um Monster Elite aqui do ladinho. Deixa eu ver quanto de grana eu tenho, 6 mil, não dá pra comprar nada. Então vamos lá. Vamos procurar o nosso Monster Elite. Aqui do lado. Vamos dar uma olhada aqui Primeiramente pegar aqui uns Coletar alguns itens Opa Tem uma Eu vou dar Acho que eu vou pegar logo Vou pegar logo A outra coisa eu tenho que voltar pro normal Pro nível normal Acho que eu tô no easy Deixa eu ver se tem algum gatinho aqui Não Deixa eu voltar aqui pro nível normal System Option Que é o easy, colocar normal Pronto Cadê o nosso Monstrão Eu acho que eu vou pegar Esse item Sanduíche Sanduíche Pronto Cadê o nosso monstrão Não aparece nenhum desses aqui Continuar aqui Vai que ataque Vamos aqui nós dar uma Uma treinadinha aqui Tá tão ruim assim não, meu time Meu personagem também Não tá tão ruim assim não Ok Vamos então atrás É bastante Cavernosa Só mil Tá Mas Pra ser sincero Estou atrás do Opa É uma comidinha também Outro sanduíche Eu acho que eu já Deixa eu ver se eu consigo comer Não Ainda tô no efeito ainda Dele Do que eu tinha comido antes Pegar aqui um item Deixa eu ver aqui Estou em catamar reis Central Catamar reis Região central Vamos lá Da miguelo aqui Vamos caçar o nosso Querido O nosso querido Monster Elite Monster Fluid Teve um gatinho aqui Tô voltando Pera aí Pegar esse item aqui Vamos pra cima Oh Tinha um saquinho Entre eu e o Tá especial aqui Ó Deu tempo nem De dar outros especiais Dois mil Vamos pra cá Tem uma entradinha aqui Olha quem está ali O nosso objetivo Vamos lá Sem mais enrolação Vamos já Ah Não acredito Ele passou Bateu no vento Não De novo Filho da mãe Ah Pera aí Amarelinho Amarelinho é terra Pera aí O que eu tenho de amarelinho Aqui Opa Crossfire Esse aqui é branco Tem que ser amarelinho Esse aqui não tem nada de amarelinho Esse aqui Deixa eu ver se eu tenho Opa Eu tenho amarelinho Então o que eu não tenho amarelinho É É o Asblades Tá Opa Vou ficar dando aqui os Ótimo ele não está focando no meu personagem E eu estou só Só estou aqui Estava no normal Estava no normal Eu vou até ver de novo Eu achei muito fácil Não vou até ver aqui Sistema Options Normal Normal Achei muito tranquilo Vamos subir lá Aproveitar que nós estamos aqui já Cara Que Monster Elite Tranquilo desse Tranquilíssimo Parecia que eu estava no Easy Cowboy Hat Tá Não tem nenhum gatinho aqui Pra cá Fiquei com medo ainda de entrar na batalha no modo normal Pensei Qualquer coisa eu jogo pro Easy Ah lá eu já tenho Já tenho salvo Eu vim aqui né Mas no Upside Down Fruit e Akisoba Vamos ver aqui Fruit e Akisoba Ué Aqui Tá Pegar o bagulho ali Opa Mais um daquele negócio Extrator que ele chama aqui né Ótimo Ótimo Mais um extrator Tem habilidades novas e tal Aquele lá do Alien Orb Muito bom Eu só vou Ali só pra abrir o O mapa ali Epsilla Runes Só pra abrir aqui no mapa Que eu já abri né Beleza Só pra ter certeza Vamos Vamos pra Draling mesmo Pode ser Na entrada Vamos entregar lá Não É Eu vou entregar Só que eu vou Atualizar minhas armas e armaduras Que tá bem Bem cretina Tá lá Wind Alguma coisa 60 pau Beleza Vamos Vou atualizar aqui Ok pessoal Tem uma atualizada aqui E acabei com meu dinheiro Tá Vamos atrás de outro Vamos atrás de outro Elite Monster Porque tá difícil Deixa eu ver aqui Contratos Eu vou ver aqui o que tem pra entregar Já volto Ok Estamos aqui nos Elite Monsters 60 mil Os mais baratos Vamos pegar esses 60 mil aqui Felgana Mine Daqueles bichos que ficam dentro da terra né Eu já enfrentei um desse aqui Mas enfim Felgana Mine Vamos lá Onde fica Felgana Mine Aqui não Felgana Aqui não Felgana Aqui não Ah que legal Não tem Será que é isso aqui Ah Felgana Mine Nossa Como é que eu vi um que tá Ó Bermagord Tá Mas vou em Felgana Mine Vamos lá Eu não tinha visto Mas Vou dar aquela salvada né Que eu não sou louco E vamos enfrentar mais um Um Elite Monster O time está melhorzinho Ok Não era pra aparecer aqui? Eu acho que eu já enfrentei esse bicho. Sei lá. Tem um negócio aqui, ó. Amarelinho. Ah, entra no lugar. Tem mais aqui. Cara, eu vou dar a miguela aqui nesses... Nesses bichos. Ô, 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 para, pera, pera. Partiu, partiu. Vamos pra esquerda. Partiu. Direita, direita. Direita. Ah, segue aqui pra esquerda. Ele não vai estar aqui dentro, né? Passar pra outra tela. Caramba. Tá. Vamos lá. Não pra cá, não. Opa. Tô ouvindo o miado. Olha ali. Peguei um gatinho. Ah, deixa eu ver. Eu vou pra cá. Aí eu saio desses túneis aqui. Opa. Dá o pinote, dá o pinote. Cara, eu tinha visto um negócio lá no... Tem NPCs aqui. O chefe é teimoso. O chefe é teimoso. Volta. Tá, eu vou andar aqui, ó. Nessa parte mais grossinha. Agora. Daquela miguela. Passou, fatiou. Caramba, onde que tá esse Elite Monster? Eu vou... Se eu não encontrar ele aqui... Vamos ver. Eu vou procurar... Vou procurar na internet. Onde que tá o Elite Monster aqui de Shogun na Mine. Peraí, 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 peraí. Pra cá. É. Vou dar uma salvada aqui. Espero que esteja na próxima... Tela. Que eu não vou ficar andando aqui meia hora procurando... Elite Monster, não. Vamos lá. Normal, é normal Opa, peraí, deixa eu ver Aqui, luz, luz, peraí Sai de perto Deixa eu ver aqui Uma de luz, luz, vem até a mim Não tem nada de luz, que legal Pistola não tem nada de luz Esse aqui, Dual Blade Já tem luz Tá Então, pistola não tem Opa, deixa eu dar aqui a miguela Para de entrar no chão, tá Só isso que eu te falo Feito peidado Opa Deixa eu dar a miguela aqui Que focou aqui no principal Ué Aí Caramba, deu um Ué Eu tô sem negócio Eu tô sem negócio Pra Pra dar o CMP Tô sem MP Ai Que safado Ai A safadeza Olha isso Gente, eu não consegui dar Agora que comecei a dar É um safado Eu não consegui dar golpe nele Eu fiquei o tempo todo transformado Que safado Deixa eu usar aqui um item, vai Eu tô agoniado 60% de TP Bom Ok, fiquei tonto E solta Obrigado Ai gente, a gente tem que dar risada Olha aqui Ó, eu não dou nada Ai, eu comecei a dar golpe agora É um safado Meio Olha só Ele entra na terra Que safado Olha lá Ele fica entrando na terra Você quer morrer? Olha, ele fica entrando na terra Safado Foi Nossa Eu dei esse Bicho voador Bicho que fica entrando na terra Tá Mais 60 mil pro bolso Opa Mais trator Esse aqui é safado Só tem uma bolinha Mas é mais um, né Tá bom Mais um baúzinho aqui Tá Vamos pra qualquer cidade Pode ser Marksburg mesmo Entregar aqui Mais 60 pila pro bolso Voltou com a preguiça de lá Vamos pra outra cidade menor Pode ser Triglef Station Eu não sei onde que é mais perto Da Da loja Ah, aqui tá pertinho Aquela preguiça, sabe Eu vou Olha o que aconteceu Eles estão falando de Eles estão falando de Ter matado Elite Monster O Zeno O que aconteceu com o Teamwork Não Não Eu não vou brigar com eles não Você está certo Eu estou desculpada Foi mal de mim Deixar o tipo Quando o Chromatis Luger É muito mais Desgastante O que? Musei Você Desculpa Luger Oh, não se preocupe Eu não me importo Deixar o que você é Luger Eu ainda considero você Um amigo Sim Então, por favor Desculpe, ok? Ok, fiquei com medo Do jogo ter travado Mas não É só estar comentando Sobre Nós já matamos bastante Elite Monster, né? É Ih, aqui não tem Tá, não tem problema não Vamos entregar É que eu estava querendo Comprar uma arma Mas Olha lá Hammer Zone Ok, deixa eu ver aqui Se tem mais Ó, tem esse aqui De 60 mil Mas eu vou deixar Para o próximo vídeo, pessoal Esse vídeo aqui já deu Um tamanho bom Sobrou um monte de 60 mil ainda O resto aqui é mais Mais de 100 pau Deixa eu ver aqui É Mesmo matando de 60 mil Ainda vai faltar grana Mas eu posso fazer Sides Não tem mais sides, não? Não vi mais sides Para fazer Não tem mais sides Ah, tem side aqui, ó Tá, ainda tem Sobrou uma side aqui Para fazer Beleza Depois eu vou Vou fazer isso aí Enfim Vou salvar aqui o game Fizemos dois Elite Monsters Beleza, pessoal Vejo vocês no próximo vídeo Então Falou e fui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau